Chico, boa noite, eu me chamo Miguel Oi Miguel Falo aqui de Mossoró, Rio Grande do Norte E cara, eu sou um simples garçom Uma profissão muito humilde Eu só preciso ir para meus estabelecimentos Eu tenho esse trabalho até terminar Na minha faculdade Então eu queria comprar uma moto Tinha juntado 11 mil reais pra isso E eu queria uma Bróis De um modelo até 10 anos atrás Então, do M13, do M14 Só que quando eu fui ver os preços na realidade Esses meus 11 mil não dava pra nada Porque os modelos estavam 12, 12,500 E alguns modelos que tinha lá pra vender Eu ia acabar de comprar A gente ia ter que mandar pra mecânica A gente tava arrumando coisa Então não ia sobrar dinheiro Então é o que eu fiz Depois já analisei os seus vídeos Eu tomei uma decisão Que era melhor eu regredi Aí no ano Eu consegui um modelo 2005 Muito bem conservada Por 7,500 E ainda Tive que gastar umas coisinhas Eu ainda gastei 1,700 reais nela Pra ela ficar perfeita Do jeito que eu precisava Ela é muito econômica Não quebra por ser varetada É um motor muito resistente E supra muito bem a necessidade Pega ali seus 80 quilômetros Muito fácil Mas ela não passa disso E é muito importante isso A gente tá alinhado Como você sempre diz A gente tá alinhado com os O objetivo que a gente tem com a moto A moto ela tem que tá alinhada com você Com seus gastos Com sua renda Porque não adianta A moto Que é um item passivo Só ficar ali dando prejuízo E acabar não adicionando muito na sua vida Não dá pra trabalhar Só pra manter a moto A moto tem que ir ali Ajudar você a manter outras coisas Do seu cotidiano Pois é isso Muito obrigado Pela contribuição Um beijo Eita que orgulho Um beijo pra galera do Rio Grande do Norte Um beijo Miguel Muito orgulhoso de ouvir seu relato Vocês sabem que eu não indico moto velha Mas é uma regra que eu faço aqui Exatamente porque eu falo pra muita gente Não tenho como acessar cada um de vocês Entender a nuance As dificuldades A unidade que vocês estão escolhendo Então cabe muito também Do que eu digo A reflexão de cada um E cada um colocar na sua realidade Como o Miguel fez O Miguel que é garçom Com certeza um trabalho muito digno E ele fez lá a opção dele Uma moto que vai atender A necessidade dele Ele fez a boa escolha Realmente é uma moto Que dura pra caramba Provavelmente é uma Broiz 125 Varetada Eu deduzo que seja Uma 125 varetada E essa moto Vai atender a sua necessidade Miguel E é isso Como você falou A moto é proposta Se foi A necessidade que você tem hoje E o dinheiro que você tinha E você fez uma boa escolha De uma unidade Bem conservada Ele me mandou foto aqui A questão não só estética Mas se você me mandou Pro teu mecânico Ele avaliou Deu ok E você está usando a moto Cara você fez um consumo consciente Parabéns Miguel Parabéns por Ter a visão racional Parabéns pela motoca Eu gosto das motos Honda 125 e 150 Ali a Honda Ainda produzia Motos indestrutíveis As motos 125 e 150 São motos incríveis Música 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 Música